Clube de Brega 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 Teu fogo que me queima e me faz enlouquecer Teu calor me deixa tão fulgaz Teu corpo e desejo mais demais de querer Se eu trocar teu corpo eu quero mais E meus estrangeiros me entrego nas delícias do prazer E na cama um é cresci total Como é bom fazer amor só com você Viver o sol no infinito azul Eu sou teu anjo, teu amor, mulher Minha vontade de querer viver Sonho, meu sonho, quero amar você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Veja, menino Você chegou de repente Me fez mudar no segundo Quando uma boa chega assim sem amizade Vai nascer um sentimento Que queima dentro do peito Tão depressa não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar E tudo que você sonhar O que eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Espera na paixão Vou te dar meu amor Esta O que eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera na paixão Vou te dar meu amor Nesta canção Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos Mais uma pra você curtir a rocha, menino Mais uma pra você curtir a rocha, menino Mais uma, menino A noite passa devagar E eu aqui deitado só Do tic tac do relógio Me aqueço com o teu lençol Eu gostaria de saber Onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinho Amor Eu sempre estive sozinho Eu nunca me importei Até te conhecer E agora Você me escolhe Como deixar-nos sozinho Como deixar-nos sozinho Você não sabe o quanto eu fiz Te abraçando Toca teus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu espero Dormi com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Você é demais Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até te conheci E agora Você me escolhe Como deixar-nos sozinho Como deixar-nos sozinho Como deixado sozinho Amor Amor Mais uma pra você goste da rocha O chão do duro não combina com você Até quando vai parar de dizer Toma jeito você pode me perder Tô falando com a voz e o coração Coração em desespero é como bate tempestade A qualquer momento pode se quebrar E o amor desconvenado é como bate tempestade Até quando o nosso pote não fralhar Ainda é tempo pra nós dois Correr atrás do prejuízo É acender nossa chama A vida espera por isso Ainda é tempo pra nós dois Incendiar a nossa cama Passei amor todos os dias Porque a gente se ama Porque a gente se ama 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 Até quando vai parar de dizer Coração em desespero é como bate tempestade 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 Quem é que quer verdura, se quiser pode falar Se deu uma risadinha Você quer verdura minha Passa que pode ir Vendei caralho, já vendei, mas não consigo A manja é o que eu não perigo e não é fácil, eu ia ser Já de picão, bora lá e pega peso, joga o fio na beleza Mas eu tenho que vender Quem é que quer verdura, se quiser pode falar Se deu uma risadinha Você quer verdura minha Passa que pode pegar Quem é que quer verdura, se quiser pode falar Se deu uma risadinha Você quer verdura minha Passa que pode pegar Maquina Maquina Paulo Sérgio Dava Sousa gravando tudo ao vivas Maquina 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 Favel Eu canto Amei Maquina Do tempo A minha vida Chora Maquina Do tempo Traz e volta Meu simbuzi Se a minha rainha voltar, tudo vai se acabar, tudo vai se acabar Sozinho preso no meu quarto, no dia de sábado pensando em nós Sou eu aqui de seu solado, no beco fechado vejo tua voz Como eu queria que o tempo voltasse, pra provar o quanto eu amo você Lembra aquele sábado que a gente fez, saímos como dois bobos no primeiro mês A gente se beijou um pro outro, fizemos amor, tudo sem pensar Louco pra se amar, a lua foi testemunha do nosso prazer As estrelas do nosso amor, tu cumpri sua mãe de ser E agora eu vou nos planos, minha alma reclama por si Maquina do tempo, a minha vida é chorar Maquina do tempo, traz e volta meu tempo de rei Se a minha rainha voltar, tudo pode acabar, tudo vai se acabar Vou morrer Maquina do tempo, traz e volta Maquina do tempo, a minha vida é chorar Maquina do tempo, traz e volta meu tempo de rei Se a minha rainha voltar, tudo vai acabar Vou morrer Vou morrer Preso num apartamento, vivendo no soledão Eu me encontro aqui mais uma vez mexendo de respiração Então eu desabafo as mágoas, a tristeza desse violão Parece que ele chora com pena nesse coração O tempo passa o dia inteiro, eu fico a te imaginar Com tanta gente ao meu redor, mas só você não sou Eu olho pra janela, sinto frio, medo a me envolver E me pego a pensar por perceber E me pego a pensar por perceber Eu não vou ter você Perto de mim Perto de mim Eu me sinto tão só Sinto um carinho pra me aquecer E te escutei De minha solidão Mas eu não consigo tirar Você no meu coração Sei que agora você pode estar com medo Mas você vai ser pra sempre um pouco ruim Vai ser minha nesse momento Vai ser minha no pensamento E se estiver comigo e se sentir sozinho Vai lembrar do meu ciôme Esquecer do meu costume Das loucuras de amor que eu fazei Sonhando acordado, desejar o teu calor Vai ver que o amor Não, não acabou Depois vai ficar chorando Nós dois E vai saber Eu subi um dia mais e mais Pra galera goste assim, ó Arrocha Vem! E quando a noite chega Vai chamar meu nome Se puder falar E quando a noite chega Arrocha, mamãe! E quando a noite chega Vai lembrar de mim Pra conseguir prazer E quando a noite chega Vai sentir que eu vivo Sem de você Música Sonhando acordado, desejar o teu calor Vai ser que o amor Vai ser que o amor E quando a noite chega Vai ser que eu vivo Vivo de você Vivo de você Vivo de você Se eu te entreguei Se eu te entreguei A minha vida fui Porque eu acreditei Que te amava Música Tô na cidade Como eu sou Mas eu vou Deve ser mudo Ficando afastada Se eu te entreguei Se eu te entreguei Se eu te entreguei Meu outro amor Foi o passado Acabou Passado É passado Mas este é o silêncio E já me matando E não sei como Muitas coisas pra falar Deixa o amor Luís Vem logo me encontrar Pra gente conversar Então vamos ver o tempo Com o incendimento Ficando afastado Temos que tomar chance Pra o coração O amor está do nosso lado Passado É passado Não diga não Ei caixão Rocha Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Seu amor te cumpre ao mar Se eu te entreguei A minha vida foi Porque eu acreditei Que te amava Tu me acertasse Como eu sou Mas eu mudei Você mudou Ficou tão afastada Sem ninguém Do outro amor Foi no passado Acabou O passado É passado O passado Mas eu te amo Mas eu te amo O passado O passado E não podemos Muitas coisas Pra falar Deixa o amor Luís Vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos ver ninguém Com o incendimento Ficando afastado Temos que dar uma chance Pra o coração Amor está do nosso lado Passado É passado Não diga nem Alô, eu liguei só pra ouvir sua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão morais Não quente mais, eu só te dei o meu amor Você me completa e te compreendo A tua ausência aberta no meu peito, meu veneno A tua ausência aberta no meu peito, o vidro Teu beijo me conserta, o meu coração que está sofrendo E se eu te dê amor, você me dá carinho Eu te passo pelo, você pede que eu não te deixe mais sozinha Você sabe de cor, meus beijos e teu desejo Eu pego o teu suor, me lambuzando Com teus beijos Cavaleiros do forró Alô, eu liguei só pra ouvir sua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou Me amou de um jeito tão morais Não quente mais, só te dei o meu amor Você me completa e te compreendo A tua ausência aberta no meu peito, meu veneno Teu beijo me conserta, o teu beijo por dentro Teu beijo me conserta, o meu coração que está sofrendo E se eu te der amor, você me dá carinho Eu te passo pelo, você pede que eu não te deixe mais sozinha Você sabe de cor, meus beijos e meu desejo Eu pego o meu suor, me lambuzando Com teus beijos Eu pego o meu suor, me lambuzando Com teus beijos Quantas vezes quis me envolver Tô sem medo de perder Tô me sentindo tão sozinha Tá esquentarado o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez É você que amo tanto Que o olhar me faz querer Entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero amar do teu veneno Vem brilhar do teu prazer Me sentiado em corpo inteiro Faz da loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa longe amanhecer Volta pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você É você que é você A roça, menino Paulo Sérgio gravando tudo ao invasor Quantas vezes quis me envolver Acho que tenho medo de sorrir Tô me sentindo tão sozinha É esquentarado o coração Louca pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez É você que amo tanto Seu olhar me faz querer Entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Embriagar do teu prazer Embriagar do teu prazer Me sentiado em corpo inteiro Esta loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Me sentiado em corpo inteiro Esta loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa a noite amanhecer Volte pra mim, tô te esperando Meu coração se deve ser, se deve ser É a madrugada tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando o peito Minha vida é solidão Veja nossa cama, já tá faltando você Já tentei, já fui de tudo pra esquecer Mas fiz combinar o coração E no nosso quarto a lembrança desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Já tentei, já fiz de tudo pra te encontrar Quero ouvir você dizer quem ainda me ama Vem dizer quem ainda me ama Vem dizer quem ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só sei que não vê que a vontade de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro que tá difícil te esquecer Eu te juro que tá difícil te esquecer Mais uma pra você goste assim, ó Nosso amigo Edson Manoel Marcando presença com a gente também Segundo o forrozinho das antigas assim, ó Vem! Amor não vá Não me deixe aqui Nesta solidão Nesta solidão Pra viver sem mim O nosso amor Deixe-se a paz Pra sermos só um louco Luz de paraíso Coisa de bandido Espor o desejo Noibido Amor escondido Coisa de bandido Mas se você ficar Vou te parar Como nunca ninguém te amou Vou te beijar Como nunca ninguém te amou Como um animal fomento Como anão e a luz Do paraíso Vou te amar Como nunca ninguém te amou Vou te beijar Como nunca ninguém te amou Beijou te devorar Como um animal fomento Como a dama e a luz Como a dama e a luz Do paraíso Não quero o fim da nossa história Você é minha julinha e eu sou o seu nome Mal história todo mundo já ouviu falar Do navela e do romance não pode acabar Só mais uma chance Eu prometo que jamais eu vou te machucar E que nada nesse mundo vai nos separar Volta pros meus braços Paulo Sérgio Tô precisando de amor Não quero o fim da nossa história Não quero o fim da nossa história Ainda não me esqueceu Não quero o fim da nossa história Não quero o fim da nossa história Não quero o fim da nossa história Você é minha julinha e eu sou o seu nome Mais um Mais três Sucesso Mais um menino Vai, muito, muito longe Vai, não me trouxe esconde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai me passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Vai, se desfaz Finge que você já não me ama Mais, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você chegar Não me importa o lugar pra onde você foi Eu preciso te indicar que ainda existe amor Pra sempre Pra sempre Não me importa quanto tempo eu tenho que esperar Seu coração ainda vai me perguntar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Simbora, menino Sucesso Mais uma pra você Goste a roça Te amo também Preciso de esse amor Preciso de a vida Você bem sabe Preciso de esse amor Na sua ausência Preciso de esse amor Preciso de esse amor Preciso de esse amor Toma cuidado Seu coração Vai aprender Juro que vou te fazer feliz Vem recomeçar Vem recomeçar Vai voltar pra mim Prometo não fazer você sofrer Pois há um corpo Pois há um corpo desse amor No seu jardim Pra nunca mais você Me esquecer Toma cuidado Seu coração Vai aprender Porque é paixão Toma juízo Cuida de mim Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você Te amo e não quero te perder Meu corpo sente a falta de você De você Sucesso! 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 Há muito tempo, quando você estava comigo Eu me lembro, você cantava uma canção e me falava Lembrei de mim, e eu me lembro Que nós dois estamos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor onde estiver, seja com quem estiver A ouvir esta canção nem pedir bem E tudo que passamos, os momentos que sonhamos Eu vou te lembrar, se que for sim Me aproximei E cantei essa canção que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Sim, eu vou te lembrar Sa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vai, vai, vai